Conversar com o doutor Alexandre Naime Barbosa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor da Unesp. Professor, a gente está vendo aí essa questão do aumento de casos de dengue, a gente tenta entender o que está acontecendo, já que o aumento é impressionante, tanto de casos e mortes, e ao mesmo tempo, como a senhora ali no finalzinho da reportagem disse, tem que ter vigilância constante, né? Infelizmente, Fred, a dengue é um problema de saúde pública que afeta o Brasil desde a década de 80. Portanto, já são mais de 40 anos que nós convivemos com a circulação desse vírus, que é difundido, que é transmitido principalmente pelo vetor, pelo mosquito Aedes aegypti. Isso passa por uma questão de conscientização da população, porque os criadores, eles estão dentro da casa das pessoas ou no perímetro muito próximo, no periperímetro, cerca de 100, 200, 300 metros. Então, há décadas que nós fazemos campanhas de conscientização, de alerta, em relação ao controle desse tipo de criador. E é uma responsabilidade, então, do cidadão manter essa vigilância. Outro ponto importante que foi ressaltado na matéria foi a questão das mudanças climáticas. Nós estamos tendo estações cada vez mais quentes e invernos que têm cada vez maior índice de pluviosidade, de chuva, e isso, obviamente, facilita o acúmulo de água, mesmo em regiões que, em décadas anteriores, não eram tão acometidas pela dengue como a região sul. Então, faça necessário, neste momento, que ainda estamos vivendo a pandemia Covid, também manter a consciência alerta em relação a esses criadores. Dengue é uma doença que pode ser grave, pode ser fatal, principalmente em indivíduos de extremos de idade, crianças muito pequenas, menores que 5 anos, ou idosos acima de 60 anos com comorbidade. Alguns adultos também, infelizmente, vêm a óbito. É uma doença que nós não temos tratamento específico e que ainda não temos vacina. Está em fase de desenvolvimento e licenciamento vacinas efetivas, inclusive aqui no Brasil, mas ainda não as temos. Então, essa questão de conscientização da população e também do poder público em fazer vigilância, essa vigilância domiciliar, esses agentes de saúde que visitam as nossas casas, nos auxiliando a identificar focos que a gente não sabia que é possível. Muitas vezes eles fazem vigilância de calha, procuram em vários lugares que a população não está completamente familiarizada, em que esses criadores podem existir. Então, nós devemos facilitar a entrada desses agentes de saúde e as prefeituras devem intensificar esse trabalho de vigilância, porque os números que nós temos agora em 2022 de casos novos de dengue, eles ultrapassam em muito o que nós temos nos anos anteriores. Está certo, doutor Alexandre Naíme Barbosa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, professor da Unesp, muito obrigado pela entrevista aqui nesta manhã de domingo na Globo News. Bom dia para o senhor. Um ótimo domingo, Fred, para todo mundo que está acompanhando aí a Globo News. Abraço, obrigado.